Muito bom entrar num lugar que nesse aqui, né? Tô aqui na Vila Nina, em Salto, e atendendo ao seu pedido, a gente fez uma votação ali no Instagram, e 80% das pessoas preferiram esse vídeo. Como se a gente estivesse entrando aqui na loja pra escolher plantas fáceis de cultivar aí dentro da sua casa, com umas dicas básicas e o detalhe. Pra você que tá procurando a primeira planta, ou que vai presentear alguém quase sem experiência nenhuma, a gente vai falar então as plantas mais fáceis de cuidar. Porém, vou aproveitar esse passeio pra te mostrar umas coisas lindas como esse filodendro aqui, olha só. Parece que tá com a luz acesa, né? Vou te falar no final o que essas plantas têm em comum, pra você ir diferenciando a quantidade de rega, por exemplo, que é super importante, e tudo que eu vou te mostrar é ambiente interno. Eu sou o Randall, sou o seu jardineiro e também o seu professor de jardinagem e de coquedama online. Vamos começar então com uma dica de uma planta super indicada pra iniciantes, e que vai ficar bem naquele lugar que não recebe tanta luminosidade. Quero que você preste atenção, porque aqui a gente tá no ambiente interno, mas tem bastante luz. Vamos aqui do ladinho, ó, comigo. Muita gente olha pra Dracena compacta e jura que essa planta é de plástico. Então, a Dracena é uma família muito grande, né, de plantas diferentes. A maioria de ambiente externo pra bombar lá no sol, mas essa daqui, olha só, eu vou até tirar o vaso pra você ver melhor. A gente tem três, como se fosse três hastes, né, três plantas. Aqui no mesmo vaso. E essa planta é legal por quê? Como o nome diz, ela é compacta, então ela acaba preenchendo o espaço de uma forma bem bonita, e a rega dela você vai fazer uma vez por semana. Tá vendo o tom de verde bem escuro da folha dela? Isso é algo importante que eu já vou te contar. Columéia peixinho. Você viu que a flor dela realmente parece aqueles peixinhos. Só que essa planta vai ser indicada pra aquele local, por exemplo, que recebe luz do sol da manhã. Uma varanda, uma janela, um corredor. Detalhe que essa planta é anatômica pro bico do beija-flor. Eu tô aqui com várias columéias do meu lado, mas a que tá com mais flor, mais flores aparecendo, é a columéia peixinho. Tem a versão dela também de folha mais alaranjada. Super linda, mas lembra, ela precisa de um pouco de sol. O difícil é escolher, né? Fala a verdade. Aqui a gente tem uma peperômia bem comprida, dá pouco mais de um metro. E aqui do lado, uma belíssima jiboia limão ou jiboia neon. Duas pendentes muito indicadas e muito usadas no ambiente interno. Qual que é a diferença principal entre as duas? Embora muita gente acabe achando que é a mesma planta, mas não são. A peperômia, ela precisa de um pouco mais de luminosidade. Então também aquele lugar perto da janela ou até um canto que já esteja bem iluminado com luz natural. A jiboia, você deve conhecer mais aquela jiboia verde, né? Que é a mais comum. Mas essa aqui, a chamada de limão ou neon, a diferença é que ela se adapta muito bem àquele local que quase não recebe luz natural. O lugar um pouco mais sombreado, vamos dizer. Com relação à rega, mais sombreado, mais protegida, menor quantidade de água. Mais perto do sol, mais exposta, maior quantidade de água. Então, quanto? Depende. Duas vezes por semana, às vezes uma vez por semana, mas pode mudar com o calor que está fazendo aqui. Às vezes, três vezes por semana, duas vezes por semana. A gente tem que sentir a planta, olhar para ela, tocar o substrato e a gente vai descobrindo. Vamos caminhar? Vem, vem comigo. Aqui fica super difícil, né? A gente até... Vou até mostrar bem de pertinho. Essa costela de adão já apareceu em alguns vídeos. Então, é a famosa monstera deliciosa, popular, costela de adão. Se a sua planta está crescendo bastante, que nem essa daqui, uma forma de você fazer muda, eu sei que dá muita gente ficar com dó, né? Seria cortar aqui, ó, um pedaço do caule. Tá vendo que tem raiz aérea aqui? Posso cortar logo aqui embaixo, ponho no substrato, né? Espeto no substrato bem soltinho, bem drenante, e aí, mais do que nunca, eu protejo da luz do sol. Um mês depois, ela já começa a brotar folhinha nova, inclusive na parte que ficou embaixo aqui, né, que restou da planta, brota mais também. Aqui a gente tem uma escadinha do sucesso com peperômia, né? Umas peperômias... Aqui tem uma maranta bem pequenininha, olha só que gracinha. E... Comigo ninguém pode. Essa, então, é a nossa segunda planta super indicada para os iniciantes, ou para quem não tem muito tempo, porque, como o próprio nome diz, com ela ninguém pode. Super resistente, inclusive resistente à baixa manutenção, né? Resistente à falta de água, eventualmente, porém, é uma planta altamente tóxica. Ela tem uma substância aqui dentro dela que, se algum pet mastigar ou você mesmo machucar a folha, vai ter que evitar a passar mão nos olhos, porque ela é bem perigosa. A planta paradinha, assim, no canto lá, sem ninguém mexer com ela, não tem problema nenhum. Então, a nossa segunda indicação é a Comigo Ninguém Pode. Você reparou na folha desse Filodendro? É o Filodendro Micans. Olha que graça. O verso dela, super desenhado, quase transparente. E olha que legal. Olhando assim, meio a grosso modo, essa parte branquinha tem gente que confunde com flor, mas, na verdade, é dessa cápsula de onde saem as folhas novas. Essa planta é muito linda e você está vendo esse tom de verde aqui dela mais escuro, folha mais grossinha. Lembra que eu te falei da rega? Então, agora vai a dica. Toda planta com tom de verde mais escuro na folha e folha mais grossa, a quantidade de água é menor porque elas armazenam água por mais tempo. Ela demora mais para transpirar. Então, a gente rega em menor quantidade. Um charme, né? E a nossa dica para os iniciantes que não têm erro é o Pacová. Olha aqui. Bem gorduchinho. Lembrou? Tom de folha de verde bem escuro, então também é uma planta que tem água guardadinha aqui por todo o interior dela. Não sabe que planta presentear? Vai de Pacová, mas como é que eu rego? Pacová não. Pacová. Como é que eu rego? Uma vez por semana é suficiente. Agora, essa planta é uma muda considerada até que pequena, num vazio pequeno. Vou te mostrar uma muda maior, num vaso bem maior. Aí você pensa se tem espaço disponível para colocar. Você está curtindo olhar aqui todas as opções de planta para ambiente interno? Sentiu o tamanho da criança? Mesma coisa. O vazio é maior e eu tenho que regar? Mas não. Aumenta a quantidade de água, mas também vai regar uma vez por semana. Divino, né? Eu poderia te falar várias outras plantas fáceis, como as amiocuca, espada de São Jorge, outros tipos de peperômia, de filodendro. Porém, o que eu quero que você reveja esse vídeo e preste bastante atenção. Essas plantas são de ambiente interno, estão no ambiente protegido, porém, olha o sol batendo aqui nas amiocuca, na alocácia, porque luz é vida, a luz do sol é super saudável. Só que a gente tem aquela questão da quantidade, né? Quanto de sol? Essas plantas, um pouco de sol batendo nelas, já é suficiente. A gente tem um telhado aqui com telhas de vidro, telhas transparentes, que ajudam a fazer essa luz chegar até aqui, por pouco período de tempo. Então, espero que você aproveite bastante e vá entendendo melhor e lendo melhor as necessidades das plantas. Isso vai evitar bastante frustração e é claro que eu quero que você conte comigo se tiver qualquer dúvida. Certo? Eu espero, sinceramente, que tenha gostado de mais essa voltinha aqui na Vila Nina, sempre aproveitando as dicas. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, tem aqui o nosso Instagram, que é o Vila Nina TV, e tem também o conteúdo do nosso site. Lá tem os nossos cursos. É o vilanina.com.br e tem também o meu. Muito obrigado, é muito bom ter você aqui com a gente, sempre aproveitando os encantos da Vila Nina. e o que você vai fazer? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.